E aí Andrezão, beleza? Bem-vindo a SkyDive, Boituba. Preparado para o salto? Beleza, não tenho a menor ideia do que está fazendo. Não, não. Cara, esse aqui é o momento mais perigoso do salto, só que você não sabia, né? Como é que você se chama, amiga? Laura. Laura! Oh, você é uma grande sobrinha que me chama Laura em Boituba. Beleza! Beleza, Beleza! E aí Andrezão, beleza? Beleza! Vem Maria! I'm really hot I know you're watching I know you're watching Irresistible emotion Taking over me Fingers running down my spine Like electricity I keep popping and I'm dropping Gotta make your move I know you're watching I know you're watching I'm in the deal I'm in the deal I'm in the deal I'm in the deal Come on Oh, fuck Oh, no, no, no No, no, no No, no, no E aí, Andrézão! Caralho! André, vamos ver se você está aqui na rua! Andrézão, parabéns pelo salto! Laurinha, parabéns! Obrigado pro Florento! Tchau, galera! E aí, brother? Gostou do salto? Não, vou ver! Estou fechando ainda! O que que aconteceu? Tá tudo aqui pra te lembrar direitinho! Que beleza? Valeu, brother! Obrigado pro Florento! Tchau, tchau! Adiós! Tchau, tchau! Tá tudo aqui, pessoal! E aí, e aí! E aí, e aí? Obrigado.